Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo react, onde a gente vai receber um vídeo, reagir a ele e falar se é verdadeiro ou não, se é fake ou real. Bora lá assistir o vídeo? Aqui a pessoa pega duas bananas, corta ali uma, tira um pouco da ponta da banana, ali na ponta ele pega e passa cebola, banana, depois babosa, vamos ver o que ele vai fazer com essa banana. Pega um substrato com casca de arroz carbonizada, planta a banana, pulveriza ali com água e coloca como se fosse uma estufinha ali de um pingalão de água. Nove dias depois, opa, vou dar uma pausa aqui, e nove dias depois já saiu uma muda ali de bananeira. Só que olha só, a folha ali que saiu da banana, ela tem uma nervura ali central e ela vai ramificando. A folha da bananeira, ela tem uma nervura central bem aparente, uma nervura no meio, e as outras secundárias, elas são praticamente 90 graus, elas não são nessa inclinação dessas nervuras, e aqui as nervuras todas estão bem evidentes, né? A da bananeira, só aquela central é evidente, já mostrando que parece que não é uma folha de bananeira. Vamos seguir o vídeo. Ele desenterra ali a banana, que não apodreceu, e enraizou, né? O broto saiu como se fosse daquela base onde ele passou a babosa e a cebola. Aí ele pega e planta essa muda de banana, com a banana ainda intacta, sem apodrecer. Esse vídeo aqui é fake, totalmente fake. Começa pelo broto daquela folha que surge, que não é uma folha de bananeira, e a banana, se você colocar na terra, ela vai apodrecer. Então, mostre ali que não sei de qual maneira que a pessoa juntou um broto, né, de uma planta ornamental com a banana, enterrou, e no mesmo dia já pegou e já praticamente plantou. Então, depois de nove dias. Esse vídeo aqui é fake. E aí, tá gostando do vídeo? Sempre ficou curioso pra saber se o vídeo que você assistiu era verdade ou não? Então já deixa seu like, compartilha esse vídeo com quem gostaria de saber também se é verdade ou não esse vídeo. Se inscreva no canal e ativa o sininho pra receber as notificações. Então vamos lá, bora pro segundo vídeo? Isso aqui é de enxertia de manga. Ele pega um galho de uma mangueira que tava num vaso bem grosso, faz a poda, pega um estilete, faz um corte, dois cortes ali, três e quatro cortes. Pega quatro galhos de mangueira, né, mais novos. Faz uma furquilha e vai encaixando o primeiro, faz outra furquilha, o segundo, o terceiro ali e o quarto também. Aí ele pega uma fita própria pra enxertia, amarra, dá um nó e vai passando essa fita ali em volta até firmar bem, até fixar bem e proteger toda aquela parte que foi rodada. Aí coloca um saquinho pra manter a umidade. Depois de um tempo ele vai lá, né, solta aquele saquinho, tira aquele saquinho e a planta, né, a mangueira tem os quatro ramos ali brotados, bem bonitos e vistosos. Esse vídeo aqui, ele é verdadeiro, ele é real esse vídeo. O que foi feito? Foi feito uma enxertia, tinha um galho mais grosso, então ele só realmente cortou ali a ponta pra encaixar o mais novo. E esses ramos, né, que são mais novos, são herbáceos que a gente fala que são verdinhos, eles vieram de uma ponteira de uma manga que já produz. Uma manga, por exemplo, que é produzir manga palmer, né, que todo mundo gosta da manga palmer. Você pega ramos de uma manga palmer produzindo, enxertou, aqueles ramos ali que brotaram vão produzir manga palmer. E por que ele colocou quatro ramos, né, naquele galho mais grosso? Pra poder ter uma planta em vaso, produzindo mais rápido e já ramificada. Se você pega só, faz o enxerto de uma planta só, você teria que depois podar essa planta, fazer com que ela solte vários galhos, até ela ramificar e ia demorar muito mais tempo. Como ele já tem um cavalo, né, que a gente fala, a planta de baixo é um cavalo bem grosso ali, ele conseguiu colocar quatro ramos já. Então você vai ter uma planta bem formada, com quatro galhos já enxertados e produzindo, muito mais rapidamente. Muito legal isso aqui, esse vídeo. E é totalmente possível você fazer isso na sua casa. Se tiver uma manga coquinho ou uma outra manga que você plantou de semente, que vai demorar muitos anos pra produzir, e você já tem um pé de manga produzindo, pega os ramos daquele pé de manga que tá produzindo, os ramos novos, enxerta e você pode ter mangas produzindo em vaso, ou até no chão mesmo, no solo, muito mais cedo. E aí, gostou do vídeo? Então dá seu like, compartilha com seus amigos, e se tem algum outro vídeo que você queira que a gente faça o react, manda pra gente aqui nos comentários.